11 horas e 46 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Eu já tô aqui com a ganhadora da Carol Belticenta, Elivane. Tudo bom, Elivane? Tudo bom. E a linda Eloá que tá aqui. Tu tá no ar, Eloá. Tu tá se vendo, Eloá. Não, ela tá com vergonha porque ela não é obrigada. Ela não é obrigada a nada, né? Elivane, quem tá em casa? Pode segurar aqui. Tá, meus enteados, Jefferson, Stephanie e minha sogra, Maria. Um beijo pra todos. Um beijo pra todos. Um beijo pra todos. A Elivane levou pra casa o vale-presente no valor de 100 reais porque ela acertou. Carol Belticenta, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Você vai se arrumar lá? Com certeza. O que você quer fazer no cabelo? Ai, não sei. Dá pra clarear, dá pra pintar. Vai procurar a Carol Nascimento, que é uma mulher linda e que tem o maior toque de visagismo. Ela escolhe o que vai ficar super show no teu rostinho, que é lindo. Porque ela é uma mulher magra e a gente fala assim, não fica assim, é, gente. E aí ela vai escolher. E tem o teu cabelo enrolado, que é o meu sonho, que o meu cabelo voltasse enrolado. Não é enrolado. E você vai ficar mais linda ainda, tá bom, Elivane? Obrigada. E pode levar a Eloá. Tem problema não, tá? Leva a Eloá também, que é a Eloá. Pode ir pra onde ela quiser, porque ela não é obrigada a nada. E se ela quiser ela ir, ela vai. E se ela não quiser, ela também não vai. Tá bom? Tá aqui o prêmio. Quer mandar beijo pra mais alguém? Beijo pro meu marido, que é o Denei. Microfone é teu, eu já até te entreguei, ó. E olha, e você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, foi mais uma premiação aqui do Carol Berticento. Pode ficar com tudo, fica com tudo. E deixa a Eloá também, porque a Eloá é que manda aqui, tá? Obrigada, tá aí, Elivane. Tchau, Eloá. Tchau, bebê. Olha, gente, a gente vai agora com o Bruno Fonseca, ele tá ao vivo, diretor lá na Zona Leste, né? O Bruno Fonseca tá ao vivo lá na Zona Leste e vai trazer a denúncia da comunidade pra gente agora aqui na tela. Bruno? Olá, Bruno, bom dia. Muito bom dia, Márcia. Bom dia a você que nos assiste em toda Manaus. Hoje estamos ao vivo aqui no Nova Floresta, na Zona Leste de Manaus, onde a equipe, onde os moradores aqui da área procuraram a nossa equipe de reportagem pra reivindicar. Márcia, desde outubro do ano passado, a rua que a gente vai já mostrar pra vocês, ela era um escadão. E depois de outubro, algumas autoridades, segundo os moradores, eles fizeram a Rua das Joias. Mas antes da gente entrar na Rua das Joias, aqui, ó, Márcia, essa outra avenida, essa aqui é o finalzinho que o baixinho tá mostrando aí pra você de casa. Essa outra rua aqui é a Rua do Amor. Porque a Rua do Amor não tem nada. Olha só a encanação ali, totalmente despreparada, né, sem a proteção. O único bueiro da rua que existe é aquele ali, ou seja, quando chove, Márcia, Alasmar, alaga tudo. A casa da mulher ali, ó, que mora nesta casa aqui, na Rua do Amor, fica totalmente alagada. Ela tem que construir aí esse murinho pra poder se proteger da água quando chove aqui, viu? Márcia, ou seja, olha aí, ó, carro aqui de jeito nenhum. E agora nós vamos conhecer a Rua das Joias, Márcia. Olha só aí, ó, nas imagens de Anderson Tavares ao vivo, o programa da comunidade aqui no Nova Floresta, na Zona Leste de Manaus. Essa é a Rua das Joias. que ela dá acesso, né, se desce pra subir, pra Rua Topazio. A gente vai conversar com essa moradora aqui, que procurou a nossa equipe, conversou com a nossa produção. Como é que é o seu nome? Nildiane. Nildiane, há quanto tempo você mora aqui? Já tá com quase 10 anos nós morando aqui. Antes de nós morar aqui, a rua, não era uma rua, né, era uma ladeira. Escadão, né? Escadão. Aí os pessoal, ano passado, no mês da eleição, botaram o trator aqui, vieram, ajeitaram. Mas assim, nós pensávamos que já ia entrar o asfalto, né? Mas não entrou. Olha como ficou cheio de catreira, né, cheio de buraco. Ficou horrível a situação, né? Não tem como subir, né? É difícil, na verdade, né? A pessoa, olha, a gente tá vendo agora a criança subindo ali, o que é muito arriscado. De acordo com os moradores, antes da gente entrar no ar, a gente conversou aqui, tem uma senhora que mora bem ali no meio. E um dia desses, Márcia, a senhora foi tentar sair de casa e veio descendo aqui, escorregando até embaixo e se acidentou. Isso, se acidentou, ela caiu, se machucou muito, inclusive ela tá até ali, né? Ela tá aqui? Vamos conversar com ela ali, ó. Essa senhora aqui, né? A senhora caiu, né, saindo da sua casa? Sim, caí, caí quando eu ia pra igreja. Eu me aguentei, não consegui, eu caí mesmo. Cheguei na igreja com o meu vestido todo molhado. E eu tô arrumado, dia pra igreja. A senhora mora quanto tempo aqui na Rua da Joia? Seis anos. Seis anos e sempre foi desse jeito. Antes era um escadão, né? Aí desde outubro se tornou assim. Isso, isso, isso mesmo. E o escadão da senhora? Muito, muito, muito mesmo. Eu já sou de idade, né? E eu tenho que descer me apoiando, eu com as minhas pernas, às vezes, às vezes eu fico com a minha perna molha, às vezes até eu escorrego mesmo. Às vezes eu tenho medo de cair de lá lá embaixo, né? Até aqui, né? Márcio, o que eles precisam aqui, obrigado pela sua entrevista, obrigado também. A gente vai já conversar mais com os moradores. O que eles precisam aqui realmente é de asfaltamento, do serviço de estrutura de rua. A gente tá vendo aí que foi feito meio fio, né? Aí, pra próxima casa das pessoas. Mas o que eles realmente necessitam, Márcio, urgentemente, é de asfalto. Agora a gente vai conversar com esse morador aqui, que é o... Elias. Elias, mora quanto tempo aqui, Elias? Eu tô com cinco anos já, irmão. Cinco anos. E, Elias, um outro problema também que vocês enfrentam é a falta d'água, né? E a falta de iluminação pública também. Isso, porque no caso é só um gato, né? Aí quando dá circuito, aí queima nossas coisas, né? Geladeira, coisa que é... É... A parte elétrica, né? Quando vai embora a luz, queima, né? Nessas coisas a gente não tem. Pode ver, né? Olha, a iluminação aqui... A iluminação aqui é totalmente improvisada, Márcio. Olha só. Eles põem aquelas lâmpadas... Essas lâmpadas aí antigas, né? Pra poder iluminar a rua aqui, Márcio. Olha só a situação aqui da Rua das Joias. Além da falta de estrutura na rua, né? Na ladeira. A falta de iluminação pública. Eles mesmos compram com o dinheiro deles e fizeram aqui essa... E iluminação improvisada, né? Você também é um outro morador aqui da área. A falta d'água também é um problema. É impossível de jeito que tá. Nós estamos abandonados aqui praticamente, entendeu? As pessoas vieram aí, prometeram as coisas, prometeram fazer essa rua aí. Mas, infelizmente, só promessa, né? E nós estamos aí, nessa situação que vocês estão vendo aí, MC mesmo. Olha como é que tá. Praticamente são dinheiro jogado fora. Eles vieram fazer isso aí, mas já tá se acabando tudinho. Tudo se acabando aí, ó. Alarga tudo aí e nós estamos nessa situação aí. Essa é a verdade. Olha só, Márcia. A gente vai chegar mais aqui à frente com a nossa equipe aqui na Rua das Joias. Vamos aqui, Anderson? A gente tá vendo aqui, ó, que quando chove a marca da água ali, né? A chuva, a água, ela toma conta da casa das pessoas. Aqui também, né? A senhora mora aqui há quanto tempo? Mora há quatro anos. Há quatro anos. Quantas pessoas moram dentro da sua casa? Mora eu e meus filhos. Quatro filhos. E quando chove, a laga? A laga. Inclusive, meu terreno era bem baixo, né? Aí não tinham que colocar ainda esse meio fio. E deu uma chuvarada e alagou minha casa todinho, encheu de barro. Minha casa alugou todinha. Meus filhos ficaram, sabe, desesperados. Complicado. Muito complicado, além de não ter água, além de a gente, a nossa iluminação, a gente tem que fazer esse gato, né? Porque se eles colocassem, com certeza a gente pagaria, né? Todo mês, mas não tem água, não tem luz, não tem asfalto, sabe? Não tem saneamento, não tem nada. E nós estamos abandonados aqui pela prefeitura, pelo governo, por tudo. Tá certo. Então, muito obrigado pela entrevista de vocês aqui no programa da comunidade. Márcia, são basicamente 20 famílias que moram só aqui na Rua das Joias, no Nova Floresta, na Zona Leste de Manaus. Tem uma moradora que quer falar e a gente vai dar a oportunidade, com certeza, aqui no programa da comunidade ao vivo. Certo, paga IPTU. Pago IPTU, todos os anos pago IPTU que chega aqui na minha casa. E todos os anos eu pago. E não tem nada. Pra que a gente paga? Porque não tem nada, né? Como é que é o seu nome? Normélio. Doutor Normélio, a senhora mora aqui há quanto tempo? Eu já tô com oito anos já aqui morando. Pagando IPTU e não usufrui do serviço que poderia ser oferecido? É, porque não tem. A gente paga todos os anos, a gente não vê nada. A rua, olha como tá, cheia de capim, cheia de buraco, tudo liso. As crianças que vão pra escola nesse ladeirão aqui, eles querem até de cair aí, quebrar as pernas dela. Tá certo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa da comunidade. Então é isso, Márcia, a gente fica por aqui. A rua das joias, do que de joia não tem nada. Eles realmente querem aqui asfaltamento, saneamento básico. Eles querem também iluminação pública e, claro, água pra dentro da casa das pessoas, né, Márcia? Eu volto com você no estúdio com essas imagens. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno. Essas são imagens realmente de se chocar, tá? Não tem um pingo de asfalto aí. Só tem barro, barro e muita sujeira e a dificuldade desses moradores viverem nessas condições. A gente mandou, solicitou que a SEMIF enviasse pra gente uma resposta. Quanto à previsão de serviços nessa rua e, infelizmente, até o fechamento, até agora, pelo menos, nós não recebemos nenhuma resposta. Se chegar até 12h30, que é o horário do programa, a gente vai dar pra você aí a resposta. Se não, a gente cobra de novo pra ver se a SEMIF não responde até a segunda-feira. São 11h57min. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, volta aqui pra mim, volta aqui pra mim, volta aqui pra mim, porque você pode participar conosco pelos nossos telefones. 3307-3951 e 3307-3952. Ih, tem dica? É, dica comigo. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica esperto porque tem dica pra você que tá aí. Presta atenção. Vem cá comigo, vem. Vem cá. Gente, queda de cabelo, cabelos fracos, quebradiços, sem vida, você já sabe, você resolve com o Emekap Hair. Emekap Hair faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu andava muito estressada devido a problemas pessoais, no trabalho, e desde então meu cabelo começou a cair muito e eu fiquei preocupada. Foi quando me indicaram Emekap Hair queda intensa. Resolvi experimentar, comecei a fazer o tratamento e olha, foi incrível. Logo meu cabelo parou de cair e voltou a crescer forte igual era antes. Emekap Hair queda intensa é show. Viu só? Emekap Hair age na raiz do problema, ou seja, no bubo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia de Emekap Hair em 83% dos casos. Emekap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige Emekap Hair. 11 horas e 46 minutos, você que tem do outro lado, daqui a pouquinho, depois do intervalo. 11 horas e 59 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, a gente vai trazer nesta edição do nosso programa da Comunidade, mais um pai de família que é morto por causa da ação criminosa, de bandidos que querem as coisas dos outros. Um comerciante é morto dentro do próprio negócio dele. É o destaque de polícia que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Não sai daí não. É o destaque de polícia que a gente vai trazer daqui a pouquinho.